Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de dicas sobre snusches, tá? Vamos imaginar o seguinte, em que vocês vão tocar snusche em cima de ritmos árabes, né? E quando você tá em dúvida de que ritmo que é, tal, a gente sempre toca, faz um toque de snusche que seja de um tempo mais curto possível, no caso, esse aqui que eu vou ensinar pra vocês é o toque de um tempo. Então, ele cabe na maioria dos ritmos árabes, então não tem muito erro ao utilizar esse toque que eu vou ensinar pra vocês. Na dança do ventre, ele é conhecido como o toque básico, no ATS é o mesmo toque, só que ele é conhecido como galope. Então, se eu sou destra, eu vou tocar dê, 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 dê. O toque básico é um toque de um tempo, se eu sou canhota, eu vou tocar dê, 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 Você termina de contar quando você tá terminando de fazer o primeiro toque, ó. Um, dois, três, quatro. Aí você pega os ritmos árabes, ritmos de dois tempos, ritmos de quatro tempos, e você vai inserir esse toque, entendeu? Então, eu vou pôr uma música agora de um ritmo árabe, e vocês vão ver que vai caber direitinho, tá? Só um minuto. Um, dois, três, quatro. Nessa contagem que você insere, você vai inserir o toque básico, né, ó. Um, dois, três, quatro. Se você, ao invés do segundo básico, você fazer o toque dois deles, ao invés de você fazer básico, 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 você fizer básico, dedê, básico, dedê, básico, dedê, básico, dedê, vira. Toque de dois tempos. Então, dois desse toque vai preencher um ritmo total, no caso desse que tá voltando. Ó. Quando você começar a desenvolver a sua dança do câmbio esmojo, que é um pouco mais difícil, você pega movimentos fáceis do quadril e dá mais ênfase do toque. Não adianta você ir esmirirando o quadril e você não vai conseguir tocar nisso. Então, olha, faz aqui. Dá uma tensão no seu quadril, é um passo relativamente fácil, e foca no toque desse loja. Não adianta você irá para você. Beijos e até o próximo vídeo.